Olá, falta pouco para começar o jogo por aqui, eu e o Caio estamos atentos, não vamos deixar passar nada, por favor, não coloque mudo na sua televisão. É isso aí, o jogo de hoje promete ser muito bom. E aí Caio, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Bom. Obrigado. Obrigado. Olha só o FIFA juntando aleatoriamente nomes de escritores, hoje tem Manuel Rui Barbosa pitando o jogo. Rolou a bola, está valendo. Recebeu e já passou de volta. Olha a chance, não tinha espaço, chute bloqueado. Pegou em alguém, hein? Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. Defesa segura do goleiro. Sanchez Minho. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Desarme feito. A marcação não chega, ele vai avançando. Fábio. Fábio. Tocou de volta. Tocou de volta. O time tenta a jogada ali na lateral. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. A arrancada é boa e é perigosa. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Abriu bem o jogo. Mandou pra área, área, cabeceiro pro gol. Bola pra fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Vai bem o goleiro pra evitar o gol no escanteio. Disputo intenso pela bola. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Sanchez Minho. Dividida firme, mas sem maldade. Sanchez Minho. Rômulo. Que tabelinha pra confundir a marcação. Cruzamento sensacional, só que não. Nenhum problema pra defesa. Rômulo. Tentou abrir o jogo. Rômulo. Rômulo. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Devolveu rapidinho. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Bateu direto. Pegou na defesa. Pegou o goleiro com tranquilidade. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. 0 a 0. Foi um primeiro tempo equilibradíssimo. Já era esperado, né, Caio? Era sim, Thiagão. São dois times bem parecidos. O segundo tempo deve ser igual. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. É hora do segundo tempo. Sanchez Minho. Sanchez Minho. Vai levando a bola pro ataque. Sanchez Minho. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento tá marcado. Foi um lance duvidoso. Mas o assistente parecia seguro da marcação. E eu acho que ele acertou. Rômulo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Presta nenhuma pra finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Bola dominada na ponta. Rômulo. Já não tá mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Escanteio marcado. Seria mais um gol de bola parado. O goleiro apareceu bem. Toque de cabeça. Ramiro Funes Mori. Olha a chance. O time ganha um lateral por ali. Olha a alteração aí. Olha a alteração aí. Olha a alteração aí. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Olha o gol. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Abriu o jogo na lateral. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que é... Arriscou para o gol. A pressão é grande em busca do gol de desempate. Bola aberta na lateral. Boa tabelinha. Sanchez Minho. Pareceu um companheiro dando opção pela esquerda. Lindo o desarme completo. Bateu para o gol. Bola bloqueada no meio do caminho. Que tabelinha para confundir a marcação. Desarme feito. Desarme feito. O time tenta a jogada ali na lateral. Ganhou só na bola. Vai levando a bola. Saiu a conclusão. E está dentro da caixinha. Gol! Tome na bola é para os fracos. Ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Ramiro Funes Mori. Mandou para a área. Aí fica fácil para o goleiro. Boa para o gol. Deu o rebote. Gol em jogo. O juizão a fita e passa a régua. Fim de jogo por aqui. Então é isso aí, meus queridos. Thiago Leifert e Caio Ribeiro se despedem por aqui. Beijo a todos e tchau. Tchau. Tchau.